Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou no começo do vídeo para avisar vocês. É a nova promoção aí que está saindo aí no canal. Para quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai estar aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial. Igual teve mês passado da Cyricas, agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, está ali R$16 até R$17, uma Ateris que você está ali testada em campo, beleza? Então, para só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 para cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50. E se depositar R$200, R$300, o brinde aumenta aí para R$100, R$1.000, chega até R$300, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui, que está aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas, eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord, eu estava meia oito, eu estava violente, né? Fiquei Corona, mas já estou melhor, já estou voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Para quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil, clica com o direito, link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu vou explicar. Trade URL, inventário, propostas de trocas, quem pode me enviar propostas de trocas, trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Clique da Twitch para receber os coins, data do depósito, super importante, que se alguém indicou, você coloca. Ou se você me enviar pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois para me guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial, link do seu perfil do CSGonet aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu estou fazendo esse tutorial de compreender, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara, depositou aí, você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A, cara, até com auxílio se você depositar aí. Com skin também, skin de dólar, skin de CS, tem Bitcoin, aqui se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólar, Bitcoin, cartão de crédito, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza? Ecopay, ela tem vários tipos aqui, ó, Ethereum. Então você, WebMoney, você escolhe ali que você quer depositar, cara. Então é isso, guys, bora lá, bora lá, aproveitar a promoção aí da Ateris, 200 primeiros. É isso, bora lá, então. Falei, pessoal, beleza? Não é mais um vídeo, guys, hoje estou mais um dia no CSGonet, e hoje a gente vai fazer um vídeo testando a caixa da Spectrum 2, ou seja, a Spectral 2. Sem muita enrolação, bora lá, cara, vamos abrir aqui 100 delas, 200 dólares, e vamos ver se ela dá um profit pra gente a mais do que isso. Essa é a caixa da Imperatriz, tem a Seal Later, né, Lágrima de Pacordilo, e algumas outras faquinhas aqui, uma Leda de Glass. E é uma caixa, pra mim, é uma caixa bem legal. Eu já dropei faca na Valve nela, e já dropei Imperatriz, mas lá, é o prejuízo total, né? Aqui a chance é bem maior de você profitar, e vamos ver aí se ela vai estar boa ou não aí pra gente estar testando. Vamos ver, por enquanto, dois prejuízos, vamos abrir três aqui. Opa, veio uma Desert de 6 dólares, uma Revolver de 6 dólares, legal, pagou, profite. Pegamos uma faca! Mano, e fala onde que isso acontece na Valve? Você abre 10 caixas e ganha uma faca, velho. Não, e aqui, sendo que na Valve ainda sai bem mais caro do que aqui, né, cara? Mano, CSGonet, não tem o que falar, cara. Boa, Stened, pegamos uma faca já na caixa da Spectrum. Lembrando que a gente está em maratona testando todas as caixas. Foi a primeira caixa que a gente conseguiu uma faca aí das caixinhas da Valve e do CSGonet, bem top. Pegamos uma skin vermelha, uma Seal Later. Mano do céu, foi muito top isso. 3, 7, 20, quase pagou. Outro Revolver, beleza, profite. Esse daqui veio coisa, veio coisa, não veio boa. Mais 12 dólares aí, e vamos aí, cara. Por enquanto, acho que a gente já saiu no profite só pela faca, cara. Mas dá bem de profitar bem mais ainda aí, cara. Essa caixa é bem legal. A Hygurl é uma skin linda e é carinha também, ó. 5 do alinho, 7, 86, quase pagou. Vamos ver. Tá, a Phantom, pra mim, é a SG mais linda do CSGonet. Depois só daquela... Depois daquela... Intergrale, né, é a Phantom, que é bem baratinha, bem linda, cara. Esse skin no jogo é maravilhoso, velho. Uma Seal Later, uma Hagroller. Depois a gente pegar a Imperatriz também, né, cara? Fechar o kit. Uma Imperatriz, uma Led Glass. A gente teria ganhado todas as skins rosa e vermelha da caixa. E uma faquinha ainda, cara. Passou da Imperatriz. Essa trica, ela é bem ruimzinha. Acho que vem de 70 centavos. Nem isso, tem 13 Ah, o Roller quase pagou 6,32, beleza Por enquanto, uma constância boa Quando tá dando prejuízo, o prejuízo é pequeno Quando dá Profit, Profit é grande Então por enquanto, a caixa tá legal Agora deu ruim Agora deu bem ruim Foi quase uma perda total Ó, outra perda total Beleza, tivemos duas caixas aberturas bem ruins Vamos ver Exposure MP9 Gol Tá, mais uma abertura ruim Pegamos uma maré de azar aqui agora Tá dando bem Ruizinho por enquanto, mas vamos abrindo aí Abrindo Deu ruim de novo Ruim 9 É aquilo, guys Não adianta achar que também vai ficar Profitamente na caixa Tem uma hora que vai começar a dar ruim E só que A gente tá tendo um pouquinho de azar aqui Só que a gente já teve bastante sorte Já tá com bastante skin top Mas como o objetivo é testar a caixa Vamos ir até o final ver como que vai ficar Opa, opa Nossa, achei que ia vir duas facas Uma skin vermelha, uma skin rosa Beleza, mano Essa Silulator tá vindo um preço bem ruim Ela pode vir até uns 28 dólares Se eu não me engano Ela tá vindo um preço bem ruim Ela tá vindo um preço bem Ela vem a Phantom Ela vem a Exposure Duas Exposure Na verdade Tá Mais ou menos Deu ruim Perdeu metade Deu ruim E vamos continuar aqui Estamos quase no final 25 dólares Uma Revolver Lama Canyon E 6 dólares Mais 4 Opa Uma LED Glass Não tinha pegado ainda 2 lemas 8 e 9 Praticamente foi Profit Pagou a abertura E vamos aqui Mais 4 Mano, tá dando um lag aqui Desculpa, eu não sei o que é Deixa eu fechar este Pode ser este aqui Deu um lagzão aqui Eu sinceramente Eu não sei o que aconteceu Acho que é o site que tá lagando 3 dólares Mais 4 E veio uma LED Glass final Gás 200 dólares gás Conseguimos 230 Só que a gente ganhou uma faca Ou seja Então se não fosse a faca A gente teria saído com 130 Não foi não tão legal Não, cara Se eu ser sincero pra vocês Podia ter dado melhor A caixinha deu Deu umas partes ali Bem ruim Mas é isso Aí, cara Se quiser abrir uma Duas dela Abre Mas não tem por que arriscar Muito nessa caixa Tem outras caixas Beleza Da valve aí No CC Bonet Quem gostou Deixa o like Se inscreva Até a próxima E fui Tamo de novo E aí